Vamos reformar essa mesa que foi feita oito meses atrás, quase nove meses, eu ferro essa mesa para o canal E ela está bem maltratada porque eu uso ela para muitas coisas Ela está aqui no canto, é quando eu passo faca, o verniz dela já saiu Eu vou passar novamente, eu vou queimar a mesa todinho, vocês vão ver o passo a passo, como é que a gente queima Vamos reformar essa mesa toda, deixar ela novinha Vamos dar uma lixada, passar um verniz marítimo nela Vou passar a lixadeira e vamos fazer o passo a passo dela, revitalizar essa mesa Os pés dela, está bem acabada, ela está mole, vou acorchar mais um pouco Vamos deixar ela novinha de novo, ok? Vamos dar início a lixagem, vamos lixar, vamos dar um procedimento aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabei de lixar Já passei a lixa manual Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Passar o maçarico Dar uma queimada nela Deixar ela com efeito de queimada Uma diferença de antes Os pés também todos lixados Tirar aqui a beirinha E vou aproveitar e vou fazer também um suporte Para botar uma pedra de amolar faca nessa mesa Porque toda vez minha pedra fica solta Vou procurar aqui um melhor local para botar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos passa a passo agora a parte do maçarico Queimando ela no maçarico Liguei o maçarico Vamos agora passar na porta fazer o efeito safari, um efeito bem bonito nessa mesa, renovar ela e deixar ela 10 E aí Eu já lixei, já passei um pano, agora eu vou passar o verniz, e esse verniz que eu vou usar é verniz de embuia. Botei um pouquinho de solvente, para diluir um pouco, vou passar a primeira demão, depois de uma hora passa a segunda, eu acho que fica bom só com duas, porque ela já tem uma base feita da anterior, então é isso, vamos lá o passo a passo do verniz. Tchau, tchau. 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 Tchau.